O Sol de um Horizonte Seguir crescendo, vencendo qualquer desafio É compromisso ser Conelo e Billy Bill Faça o fundo, cidade da gente Juntos vamos seguir em frente Nessa terra que cresce e avança Nossa garra, nossa esperança Juntos fazer nossa cidade A mais forte do interior Capital da felicidade Nosso orgulho, nosso amor Juntos podemos Juntos sonhamos, vencemos Juntos podemos mais Juntos mantendo o elo Juntos Felipe o Seconelo Juntos podemos mais Juntos sonhamos, vencemos, generous Juntos sonhamos, nasce Conseguir crescita Juntos sonhamos, entrega Juntos sonhamos, sometimes Quero super male Juntos sonhamos, vencemos, feliz Juntos sonhamos, comment Juntos sonhamos, r blamed Juntos sonhamos,hthalur O forte 13, cê com Nélio, ilibir O forte 13, cê com Nélio, ilibir Que o forte três é seconelo e bim, bim, bim Que o forte três é seconelo e bim, bim, bim